Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e hoje eu vou fazer um comparativo entre os controles do Xbox One e do Playstation 4 Bom, vamos lá No Playstation 3 e Xbox 360, eu sempre disse que era uma questão de gosto pessoal entre os dois controles, tá certo? E realmente era, porque a galera que tinha mão maior, mão grande, preferia jogar no Xbox 360, muita gente preferia o DualShock 3 Tinha umas dúvidas e tal, tinha uns conflitos assim, umas polêmicas entre qual era o melhor e qual era o pior, tá certo? Eu gostava dos dois, tá? Mas eu preferia jogar no Playstation 3, porque me incomodava o negócio de usar pilha no Xbox 360 E a parte de trás do Xbox 360, cadê? Deixa eu... Ah, aqui ó, tem aqui Essa parte de trás aqui me incomodava muito quando eu jogava, eu não gostava O DualShock 3 e o Xbox 360 são controle... Ah, e outra coisa, jogos de luta também Não tem como jogar no G-Pad do Xbox 360 Mas de qualquer jeito, os dois controles eram um controle simples e que agora tem a sua versão definitiva Esses dois controles aqui são... Sério, uma das maiores inovações e maiores melhorias da nova geração, na minha opinião Eu achei os dois controles fenomenais e eu vou comparar cada parte de cada controle aqui pra vocês Bom, vamos começar Primeiro, os botões, face buttons, tá certo? Não tem praticamente nenhuma diferença entre os dois, a não ser o material e que o do... Playstation 4 é um pouco mais plano do que o Xbox 360, que é um pouco mais liso e ele é curvo também Mas os dois, excelentes, não tem nada a falar sobre isso Analógicos, bom, aqui a gente vê uma grande diferença Só que é uma grande diferença aqui em que é positivo pros dois lados Não tem ponto negativo, na minha opinião Os analógicos do Playstation 4 são simétricos, como a gente já viu aqui O material deles não é menos liso do que o material do Xbox... do Xbox não, desculpa, do Playstation 3, né? E eles são convexos e não cônquivos, convexos que nem o do Xbox 360 e do Xbox One Eles são menores do que o dos seus predecessores, mas o tamanho comparado entre eles dois... Na verdade eu não fiz esse comparativo, vamos dar uma olhada? Eles são... o do Playstation 4 é um pouquinho maior Vocês podem ver que ele é um pouquinho maior Mas os dois, no geral, são pequenos, tá certo? O que talvez... eu ainda não entendi por que eles colocaram pequenos, mas... Talvez seja uma questão de precisão e realmente eu não tive problema nenhum com nenhum desses dois O analógico do Xbox 360 é de outro material, certo? Aqui a parte em volta do analógico é áspera Tem um material áspera que provavelmente é pra você o dedo não correr É... eu já vi gente falando que se arran... não se arranharam, mas ficaram jogando muito tempo E acabaram ficando com o dedo machucado Machucado de leve, né? É... eu não... isso não aconteceu comigo Sei lá, eu não acho que isso vai acontecer Mas os dois analógicos, na mesma posição do Xbox 360 É... o material é diferente, mas a qualidade é muito boa também Nos dois, sem problema nenhum Bom, botão do Xbox Botão do Xbox aqui, botão do PS aqui, nada demais O PS tem... o Playstation tem esse... tem um... É... um... como é que chama isso aqui? Speaker, né? Um... alto-falante que sai som daqui O Xbox One não tem Não vamos saber se isso aqui vai ser bom ou ruim Nada demais também, né? Tem aqui o Touchpad no Playstation 4 Que é um botão também Não tem nada disso no Xbox One Mas a gente não sabe até que ponto que isso aqui vai ser usado Então... estamos no início da geração, né, galera? Vamos lembrar disso Não tem como a gente saber de nada aqui Os dois botões, né... start e tal Aqui o Xbox One tem dois botões que não tem nome Como era no Xbox 360 E aqui o Playstation 4 tem o botão Share e o botão Options O botão Options vai fazer tudo praticamente o que o Start Select fazia E o Share é pra você compartilhar no Twitch, no Facebook, essas coisas O Xbox 360 não tem esse tipo de coisa no controle Tem no videogame Bom... D-Pad Olha só O D-Pad é a grande mudança do controle do Xbox One Porque no último controle do Xbox One era terrível isso aqui Tá certo? E eles consertaram com maestria Esse D-Pad ficou perfeito A resposta dele é excelente E eu gostei demais O controle do Playstation 4 já tinha um D-Pad excelente no Playstation 3 E eles só aprimoraram pra esse Então... Eu vou ter que testar Porque eu ainda não testei o jogo de luta nos dois Mas talvez eles tenham se equiparado Eu não sei Eu já joguei em Justice com esse controle aqui Ficou muito bom No Xbox One eu ainda não joguei o Killer Instinct Porque ele tá baixando até agora Ficou um ano baixando esse negócio Mas eu vou testar Mas eu acredito... Pela minha experiência e pelo que eu mexi já nele Eu acredito que vai ser um excelente D-Pad também Bom... Bateria, né? O Xbox... O... 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 Eu comprei Eu boto a bateria A bateria saiu por 30 dólares É uma facada É um absurdo Aí se você não quiser bateria você usa pilha O que é lamentável Mas vamos lembrar que isso aqui foi uma grande evolução Do Xbox 360 Não ter aquele calombo aqui atrás E aqui fica tranquilo pra segurar no controle Os dois utilizam a mesma entrada para... Pra carregar, né? Que é o micro USB Que pelo visto tá se tornando padrão hoje em dia E uma coisa muito positiva no controle do Xbox One Que não tinha antigamente É que agora você pode conectar ele aqui E conectar no seu videogame pra carregar ele Antigamente não podia Você tava jogando e acabou a pilha Você tinha que ter outra pilha Senão ficava sem jogar Isso é o fim do mundo Agora não Agora você conecta ali tranquilão Agora a parte de trás, né? A parte dos gatilhos, né? Bom... O Xbox One... Vamos pegar um de cada vez Porque senão vira uma bagunça O Xbox One aumentou o tamanho dos seus gatilhos Ficou bem maior E ficou bem melhor de apertar Certo? E dentro aqui tem os rumbles Um negócio que vibra aqui dentro E que é muito maneiro, cara Eu joguei Forza e foi muito legal Utilizar isso aqui E vibrando e tal A sensação é que você tá dirigindo um carro mesmo Eu gostei demais O meu único ponto negativo Sobre esse controle do Xbox One É esse botão aqui São os bumpers, tá certo? Que é o shoulder buttons aqui O LB, RB... Não... Não aparece... Ah, aparece sim RB, RB, LB Eles... É... Não tão legais Tá certo? Você tem que fazer mais ou menos assim Pra apertar nele direito Porque se você deixar só em cima e apertar Não... Foi a única coisa que eu não gostei desse controle Foram esses botões aqui Tá certo? Eu já não gostava muito do Xbox 360 Mas eu achei que eles pioraram um pouco nesse Né? Tomara que, sei lá Eles lancem uma outra versão que conserte isso Porque é o único defeito O controle é excelente E o Playstation 4 Deu uma repaginada absurda nos seus Porque o do Playstation 3 era muito simples E não tava dando mais Vocês podem ver aqui que o L2 e R2 Eles são agora curvados Deixa eu mostrar pra vocês Ó... Tá vendo aqui? Eles são curvados O que prende o seu dedo aqui em cima? A pegada e a precisão A... A confiança que você tem quando você aperta nisso aqui É muito boa E o L1 e R1 também Continuam muito bons Podendo utilizar de todas as maneiras Eu gostei demais, né? Do L2 e R2 Do Playstation 4 Realmente Ficaram muito bons É... E na verdade as duas estão de parabéns Eu gostei demais A diferença de tamanho O controle do DualShock é maior Ele tem uma amplitude maior também Né? E... Eu acho que isso deve aquela coisa De muita gente ter reclamado Que quem tinha mão grande Não funcionava Não gostava muito do DualShock 3 E esse aqui Agora com esse tamanho todo Ele é adaptável a qualquer uma Eu tô gostando muito Assim Os dois tem entrada de áudio Tá certo? De... De headset aqui O... O Xbox One e o Playstation 4 também Galera Esse foi o meu review Esse foi o meu comparativo Dos dois controles Eu gostei demais dos dois Diferente da última geração Eu tô achando os dois controles fenomenais Eu... Eu... Eu tô me divertindo demais Com esses videogames É só isso que eu tenho a dizer pra vocês E eu tô gostando muito disso aqui Galera Vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Comentem aí embaixo O que vocês acham Dos controles novos Do Xbox One E do Playstation 4 Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias Em vários horários Clica no gostei E adicione os vídeos favoritos Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um vídeo Valeu!